Oi galera, informações sobre o piloto Diego Hennig, que caiu forte hoje nos treinos da abertura do campeonato pernambucano de motocross na cidade de Paranatama, no estado de Pernambuco. Conversei agora há pouco com o Emerson Oliveira, chefe da sua equipe. O Emerson me passou que ele sente dores, mas que tá bem, não quebrou nada, já tralo, fez radiografia, fez tudo, então tudo tranquilo aí com o piloto Diego Hennig, que é de Roraima, né, e faz parte da equipe Açaí Vitanati, que tá participando aí da abertura do campeonato pernambucano de motocross 2019, na cidade de Paranatama, no estado de Pernambuco. Você tá ligado na S2 Esportes, o olexote da notícia. Não deixe de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação e se tá gostando das informações, deixa um like, beleza? Beleza? Quem tá falando com vocês é o Talvan Teixeira, editor-chefe do site. Um grande abraço.